Fala aí galera, eu tô aqui de volta no Keydrop pra mais um vídeo de abertura de caixas pra vocês Agora tá bem hypado aqui essa batalha de caixas, então mano, vamos que vamos Se você quiser fazer igual eu, vir aqui no Keydrop e batalhar com algumas caixas contra outros players É só usar o código promocional LUGIN aqui na hora que você for depositar pra ganhar um bônus Eu tô vendo aqui que já tem uma batalha insana de 549 dólares Eu não vou nessa logo de cara, eu vou primeiro aqui nessa de 169, tá ligado? Só pra dar uma aquecida, só pra ver se eu tô com sorte E funciona assim, eu vou abrir uma caixa e o cara vai abrir outra E depois eu vou abrir outra e o cara vai abrir outra No fim das contas quem ganhar mais skins fica com todas, tá ligado? Quem ganhar mais valor no caso, né? A minha deu 48, a minha deu 27, agora deu skins iguais Ou seja, levei tudo, levei as skins que eu peguei e levei as skins dele também Eu vou vender aqui as skins que estão no meu inventário e vamos pra outra batalha Manos, tem uma batalha aqui de 549 dólares Eu já vou entrar logo de cara, tá ligado? Eu sou doido, mano, tô nem vendo São 5 caixas Mano, começamos pegando uma faca, véi A skin que o cara pegou custa 300 dólares, a Hot Hot Mano, meu Deus, como assim, véi? Não é possível, mano O cara pegou uma faca, eu peguei uma cá Agora a gente tem que voltar, mano A gente tem que virar, véi Peguei uma cá de 127 dólares São duas caixas, mano A gente vai ter que pegar coisa muito boa, véi, pra chegar nesse cara Meu Deus, essa alva vale 100 dólares Mas ele tá 100 dólares na frente, galera Vou ter que dropar uma faca Caraca, mano! Ganhei 1.500 dólares Meu amigo Que batalha foi essa? Que que é isso, mano? Eu avistei uma batalha ali que eu quero participar Eu vou sair correndo aqui e ver se eu consigo, pessoal Opa! Mais uma batalha boa aqui 200 dólares Mano, lembrando que as chances são 50% de vencer 50% de perder, tá ligado? A gente só tem que tirar skins boas Começamos ruim, mano Começamos ruim M4Zmove, 20 dólares a menos do que a M4-1S Até aqui a M4-1S tá melhor, velho Não tanto essa, mas tudo bem Tem mais três facas O cara tá 30 dolinhos só na minha frente, mano Opa! Vulcan Nossa! Passamos, mano Vulcan é Vulcan, tá ligado? Ela veio field tested Duas skins iguais Oh! É só cair duas skins iguais de novo Que eu levo todas as minhas skins Levo as dele E faço um profit insano Empress Não! O cara ganhou por causa de um dólar, véi O cara levou 400 dólares, mano Não tô acreditando, velho Pô, galera Eu ripei, mano Ripei Depois dessa aí Era pra eu ter levado 400 dólares pra casa Eu vou numa de 25 dólares aqui, mano Só pra dar uma economizada, tá ligado? Porque a sorte não tá do nosso lado Pelo menos não nessa última batalha aí Ó, vamos lá M4 tá pra gente Não, o cara me passou, mano Sacanagem, mano Agora acho que eu ganhei Putz, grilo Mano, essas três skins aqui estão muito boas Estão dando mil dólares Vou tentar um upgrade aqui, ó Pra uma Huntsman Tiger Tooth, mano Mais uma faquinha aqui Ela é Factor 1000 60% de chance, galera Tá dentro, mano Beleza Muito bom E apesar de a gente tá com muitas skins boas Estão dando 1.300 dólares em skins Mais 60 dólares que eu tenho aqui ainda Ou seja, 1.400 Eu não sei se vai ter uma batalha boa aqui pra eu participar, mano O cara tá colocando uma batalha de 800 dólares É aquele cara que eu ripei, mano Aquele cara que eu ganhei dele, velho Acho que ele tá tentando me lurar aqui pra essa batalha Só que, meu amigo Eu vou fazer outra coisa Eu vou vender aqui, galera Uns 500 dolinhos em skins Que no caso vai ser essas AKs aqui E também essa Tiger Tooth Que eu acho que vai dar Galera, eu tô com 498 dolinhos, mano Eu preciso de mais um dolinho pra abrir uma caixa lore Eu sempre tô vindo aqui abrindo essa caixa lore Eu era viciante, tá ligado? Vamos ganhar aqui essa batalha Pra eu conseguir 500 dolinhos certinho Que é o que eu preciso Tá ganha Tá ganha É assim, mano Papum E na moral, tá muito legal essa batalha aqui do Keydrop Vocês têm que participar, velho Pra adicionar fundos É só vir aqui nesse botão Escolher qual pacote você quer Tem vários métodos de depósito Você ganha ouro grátis Inclusive, eu podia ter só vindo aqui Comprado uma caixinha com ouro grátis Eu tenho certeza que eu ia pegar os 2 dólares ali Que eu tava precisando Quer ver? Nem precisava ter corrido aquele risco Tá aí, ó 8 dolinhos, mano Pronto 500 dólares Eu já lucrei muito no vídeo de hoje, mano Acho que eu lucrei uns 700 dólares já Tá bom demais Vamos abrir uma lore Ó, a Gangner e a Dragon Lore aqui São as estrelas Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô abrindo várias vezes essa caixa Pra ver se caiu uma delas É agora, mano Passou na Gangner, velho Passou da Gangner, mano Ó, galera Das 5 skins que eu tô no meu inventário Eu acho que eu vou ficar Definitivamente só com a Bayonetta Fade Então, eu vou vender aqui essas outras E tentar a minha sorte aí Com caixas Lore A primeira deu ruim Tomei 200 dólares de prejuízo Na primeira caixa Vamos ver se na segunda A gente consegue recuperar Esse prejuízo Opa, Bayonetta, mano Tiger Tooth Pode ser uns 500 dólares 400 Só 400 Perdeu mais 100 dó Aqui nessa lore Mano, que droga, velho Agora eu tinha que recuperar Os 300 dolinho Que eu perdi M9 lore Qual que é o float da bichona? 1.500 dolinho, mano É disso que eu tô falando, galera Ai, essa caixa lore Eu vou abrir mais uma, mano Eu não devia Pô, recuperamos Recuperamos o prejuízo Que eu tinha perdido 300 dolinho, mano Agora me deu 1.000 dólares de lucro Na verdade, 700 Se for balancear Veio a Vice Mais 200 dólares De lucro, mano Caraca, Battles Card E custa 682 dólares Mano, como é que esses caras Dropa Gang E eu não, velho Não é possível, mano Tô com vontade de continuar abrindo Mas assim, se a gente for parar pra ver, mano Eu comecei com menos de 600 dólares Agora eu tô com 1.266 dólares Em skins Mais 1.000 dólares De balance Ou seja Mano, tripliquei já minha grana Sei lá, velho Eu não tô afim de arriscar mais por hoje Apesar de eu querer ficar aqui Fazendo mais batalhas Mano, eu queria fazer uma batalha de 1.000 dólares Aquela de 800 dólares que o cara tinha feito sumiu Então, eu vou deixar esses 1.000 dólares Quetinhos aqui pro próximo vídeo Não esquece de ativar aí o sininho Pra você receber quando eu postar ele Vou deixar 1.400 dólares Dessas skins aqui Mano, eu tô com 2.400 dólares no site Quadrupliquei meu dinheiro aqui hoje, mano Tá bom demais aí Vou parar antes que eu perca A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Falou!